O que revelamos de nós a cada momento? Como nos vemos? Como nos veem? Como nos deixamos ver? E o quanto somos nós em cada imagem nossa? A fotografia é uma das formas de nos revelarmos aos outros, sim, um processo de revelação do que somos e também do quanto nos reinventamos e das diferentes personas que assumimos. Deixem-me partilhar convosco algumas imagens que revelam exatamente isso, o lado estético poderoso da reinvenção, do imaginário, do desejo, da beleza, da criatividade e até de um lado aspiracional para muitos de nós, a vontade de ter de si uma representação assim. São imagens poderosas, são artistas de cinema, são grandes produções fotográficas, são trabalhos de cocriação entre o fotógrafo e o fotografado e são, também, pessoas como tu e eu, num processo criativo em relação a elas próprias. Se as memórias que a fotografia guarda são, por definição, estáticas, a imagem que fica guardada pode ser elástica. Elástica porque se reinventa. Elástica porque cada um de nós pode assumir diferentes expressões, posturas, personagens, atitudes, movimentos. E esse exercício da reinvenção é, por definição, importante na fotografia, mas principalmente na vida. E se esta necessidade de reinvenção e de experimentação sempre foi importante, em pleno século XXI é essencial. A fotografia tem o poder de criar uma realidade visual que não existe. Aliás, existe e não existe, tudo ao mesmo tempo. Estranho? Nem por isso. Na fotografia, e numa sessão fotográfica de retrato, tem-se a oportunidade de experimentar novos ângulos e descobrir coisas sobre si próprio que talvez desconhecesse. A beleza de uma sessão fotográfica é permitir que vejam um lado seu que nem sabia que existia. Numa sessão fotográfica podes ser o que tu quiseres. Vejam a Célia. E a Célia outra vez. E ainda a Célia. Sempre a Célia. A imagem é essencial. A nossa imagem é essencial. A forma como nos apresentamos é essencial. Não somos só nós. É a forma como os outros nos veem e a forma como nos avaliam assim que nos veem. Sim, a todos nós. E todos nós o fazemos. Quem consegue ser imune às primeiras impressões? Mesmo que não o queiramos. Mesmo que às vezes até o neguemos. Mesmo que o achemos errado. As primeiras impressões são naturais. São reativas. São universais. São diárias. O que vemos assim que olhamos para alguém pela primeira vez é determinante na forma como avaliamos. E não vale a pena dizer que isto não é real. Além da nossa experiência empírica, muitos estudos o demonstram. Quer queiramos, quer não, as pessoas tomam decisões sobre nós. Julgam-nos assim que nos veem. E mais importante ainda, isso acontece. Quer nos vejam pessoalmente, quer observem uma fotografia nossa. E decidem o quê? Perguntam vocês. Decidem o nosso nível de inteligência. O nosso estatuto socioeconómico. E até as nossas preferências sexuais. E nem sequer está em causa se decidem bem ou mal. Apenas decidem. Um estudo dos psicólogos Janine Willis e Alexander Todorov revela que num décimo de segundo formamos uma impressão sobre alguém que observamos pela primeira vez. e ainda mais importante que essa primeira impressão é que isso dificilmente muda. Mesmo que estejamos depois em contacto prolongado com essas pessoas. Incrível, não é? Um outro estudo revela que em muitos momentos as primeiras impressões são tão importantes que chegam a colocar em causa o que sabemos sobre as pessoas. Repito, mesmo que saibamos alguma informação sobre determinada pessoa, essa informação pode ser subjugada pelas primeiras impressões, pela nossa observação e pelo julgamento associado. Mas, perguntam-me vocês, João, estás a dizer-nos que nós não temos poder de julgamento racional e que a maior parte das nossas decisões e impressões são inconscientes? Sim, e não só. Sim, porque são e porque sabemos por experiência própria. Não só, porque sabendo nós e tendo consciência das consequências que este imediatismo de julgamento pode ter, podemos usá-lo a nosso favor. Se olharmos para o lado menos bonito, devemos ter cuidado com as nossas primeiras impressões e julgamentos imediatos, questionando-os e tendo a ousadia de ver para lá deles. Se olharmos para o lado menos inquietante, podemos ter a partir desta realidade a nosso favor. A primeira impressão é, também, uma primeira revelação. E a pergunta é, como é que nós vamos revelar aos outros? Que conexão vamos criar com os outros e como é que os outros se vão conectar a nós? Sim, falamos de conexão. A ligação que estabelecemos com os outros ao nível pessoal e profissional. Acreditem, a conexão é menos imediata do que as primeiras impressões. Quero eu dizer que podemos e devemos trabalhar para que a conexão aconteça de forma mais efetiva e eficaz, com maior resolução, com maior impacto. E vamos até focar-nos apenas no impacto que a imagem tem ao nível profissional. Num retrato profissional não pode ser quem quer, mas uma boa fotografia pode fazer toda a diferença na sua vida. Por exemplo, quando vê alguém no LinkedIn que conexão cria com a sua fotografia. Se lhe dessem a escolher entre colocar num currículo uma fotografia num dia em que dormiu mal e outra em que se sente no seu melhor, qual escolheria? Não vamos trabalhar todos os dias com a mesma cara, podemos estar chateados com a vida, podemos ter dormido mal. É aqui que entra a importância de, para lá de sermos profissionais, temos de parecer profissionais. E o que é um retrato profissional? Podia ser apenas um retrato tirado por um profissional, mas é bem mais do que isso. O principal objetivo de um retrato profissional é capturar uma fotografia de alguém como se estivesse no seu melhor dia com a sua melhor expressão, que demonstra todas as qualidades que precisa evidenciar. Simpatia, profissionalismo, confiança e acessibilidade. É imediato? Não. Precisa ser trabalhado? Precisa. A criação de um retrato profissional é isso mesmo. Uma criação, aliás, uma cocriação entre o fotógrafo e o fotografado. É preciso criar uma relação de confiança e dar-se espaço para que se revelem sorrisos genuínos e expressões faciais verdadeiras. É preciso treinar, experimentar, encontrar a pose que irá revelar o melhor ângulo do rosto, encontrar o ângulo que irá permitir que cada um de nós passe uma boa primeira impressão através da fotografia. Sim, queremos ser os profissionais das boas primeiras impressões. Conseguimo-lo sempre que as fotos que utilizamos estão bem focadas, ou seja, sabemos bem qual é o seu foco, o seu objetivo. Não podemos continuar a ver pessoas a usar fotografias em contexto profissional, com olhares vazios, parecendo tão pouco naturais. O rosto, com um sorriso largo, é muitas vezes visto como mais amigável e confiável. Na dúvida, sorria. E não cruza os braços. Os braços cruzados simulizam uma pessoa fechada ou em defesa emocional. O foco deverá ser sempre no rosto e na expressão. Logo, não existe o problema de saber o que fazer aos braços. O foco é o presente, é estar no presente, é criar uma conexão. E, como uma imagem vale mais do que mil palavras, observe atentamente estas imagens. A mesma pessoa, ângulos diferentes, expressões diferentes, primeiras impressões diferentes. Sempre a mesma pessoa. Sempre a mesma pessoa. Imagens completamente diferentes. Reconhecemos agora a importância da imagem. Mas tenho ainda mais um desafio para vocês. Vamos trocar de objetiva e olhar para rostos mais peludos. Em Portugal, existem mais de 30 mil cães à espera de adoção em canis e associações. A procura de um melhor amigo num canil não é sempre a primeira opção quando se procura um cão. E mesmo que seja, nem sempre nos apaixonamos à primeira vista. Essa conexão, a tal conexão, não é sempre imediata. Será que aqui também podemos garantir melhores e mais emocionais primeiras impressões? Será? Será que uma boa fotografia pode trazer resultados inesperados? Já é difícil contabilizar a quantidade de pessoas que se apaixonaram por um animal ao ver as fotografias do Be My Friend. Partilho com vocês algumas adoções que me marcaram. A baunilha, adotada por alguém que se apaixonou quando a viu no website do Be My Friend e veio de propósito a Portugal para adotar. A Lessie, que estava no cantinho da Milu há 11 anos e finalmente sabe o que é ter um lar. O Camões, o Leitonzinho, o Iggy, o ângulo em que o animal é fotografado. A proximidade do rosto, a iluminação, a edição, é tudo pensado para que causa mais impacto, mais conexão, mais empatia em quem vê as fotografias. Porque também, num cão para adoção, uma boa fotografia pode fazer toda a diferença na sua vida. O Be My Friend é um projeto fotográfico criado para ajudar nas adoções através da arte da fotografia. A ideia é mostrar os animais fora de um ambiente de canilo como se estivessem mesmo num estúdio fotográfico. No fim, importa pouco se estamos a falar de retratos de pessoas ou animais. Mas precisamos reconhecer que a estética é importante. Precisamos aprender a revelar o melhor de nós, percebendo que as imagens que transmitimos de nós próprios são importantes, podem beneficiar-nos a nível pessoal e a nível profissional e que não devem ser deixadas ao acaso. Nada te torna alguém mais fotogénico do que a confiança. É preciso mesmo entender que as primeiras impressões acontecem a todo momento, mesmo que não nos apercebamos. E, portanto, a questão é como te vais revelar aos outros. Aplausos